Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. José Aris Andoná, presidente da Câmara de Vereadores, nota de repúdio contra a invasão de terras na Serrinha. É uma manifestação oficial. Bom dia Inácio, bom dia aos ouvintes da Rádio Interativa. Nós, como representantes do Poder Legislativo, jamais podemos aceitar que você desrespeita o direito e propriedade das pessoas que estão produzindo e gerando emprego e renda para o município, para a região e para o Estado. É inadmissível que pessoas venham ao nosso município invadir propriedade, sendo que tem outros meios legais que ele poderia adquirir uma terra. Agora, vem no nosso município, querer tomar esse tipo de atitude é lamentável. Então, nós não concordamos, nós repudiemos essa atitude. Tenho certeza que não só do presidente da Câmara, como todos os vereadores, eu acho que isso não deve acontecer e não podemos aceitar que isso aconteça. Nós temos que se mobilizar junto com a sociedade e não permitir tal ato absurdo desse. E aqui, aproveitando, e nós queremos até parabenizar o nosso comandante pelo brilhante trabalho que tem feito, rapidamente foi atendido, foi até lá e tomou de vida a providência. Eu tenho certeza que tanto o sindicato rural, como todos os produtores rurais não vão aceitar isso. E eu talvez seja um dos primeiros, o dia que acontecer, estar lá para defender o direito de propriedade das pessoas. Então, a Câmara Municipal se manifesta totalmente contra essa atitude que nós não aceitamos no nosso município. Ari, invadir terra causa insegurança jurídica no campo. Com certeza absoluta. Ainda bem que nós temos um governo que se manifestou também. Cidadão, Inácio, você sabe o quanto é difícil você produzir, você plantar, você trabalha a sua propriedade, você luta incansavelmente, muitas vezes você tem lucro, muitas vezes você tem prejuízo. Aí chegam as pessoas que não tem nada a perder, simplesmente entram na sua propriedade e querem ter direito a ela. Então, isso é inaceitável, não podemos aceitar. Essa matéria já está repercutindo em todo o Mato Grosso. Inácio, eu acho que a gente tem que ter posicionamento naquilo que a gente não concorda. E eu não sou contra que a pessoa busca o seu direito por um pedaço de terra, mas dentro da legalidade, dentro dos meios legais. Agora, invadir a propriedade, isso é uma falta de respeito, uma falta de consideração, que eu acho que a sociedade não pode permitir isso, nem no campo e nem na cidade, invasão. Nós não podemos aceitar em lugar nenhum. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter. Irativa. Só. Só novidade.